Um programa do Instituto Luminar Atlante e do Espaço Consciencial Cognitus. A apresentação do professor Vanderlei Pais. Queridos ouvintes da Vibe Mundial, sou Vanderlei Pais, psicanalista, terapeuta holístico, mestre em ciências herméticas. Inicio o programa de hoje dizendo, vamos aliviar a densidade de nosso mundo 3D. Ficou usual, né? Chamar três dimensões e 3D. Então, nosso mundo materializado, nosso mundo em três dimensões. Quando eu falo de densidade, não estou falando da densidade do planeta em si, mas a densidade que nós vivemos na materialidade, né? A mente, principalmente as mentes muito materialistas. Essa densidade, ela já foi falada sobre essa densidade por mestres milenares, que sempre falaram assim, nós não somos só algo mecânico e químico, né? Onde as peças de como se nós fôssemos uma máquina vai enferrujando e envelhecendo. E só isso. Não. Não somos só também química. Nós somos também energia e consciência. E você tem contato com essa energia e consciência quando você está trabalhando seus sentimentos, seus pensamentos. Quando você trabalha pensamentos e sentimentos, você vai trabalhar a sua energia. Pode ser feito isso em meditação. Pode trabalhar isso ouvindo música. E você alivia também para si mesmo e para o seu semelhante a densidade deste mundo, onde você vê veículos para lá e para cá poluindo o ar, muitos ruídos, agressões de várias formas. E você mesmo, às vezes, agredindo o seu próprio físico com medicamentos não adequados ou com excesso de ginástica ou com sedentarismo. O que acontece? É preciso, então, que você atenue isso. Uma forma de atenuar é observar a natureza. Quando você observa um beija-flor, por exemplo, a leveza dele, que não chega nem a pousar com aquele biquinho comprido lá dentro da flor. Parece um anjo cósmico ali. Isso alivia a densidade. A arte, a música, a dança nos faz lembrar de mundos mais diáfonos, mais sutis. Sempre lembrando que é o sutil que rege o espesso. Então, o teatro, a música, a dança, a poesia, tudo isso deixa o nosso mundo muito mais sutil, muito mais próximo de mundos superiores, que são mais diáfonos, mais elevados. É preciso também elevar a nossa vibração para que modifique nossa energia. elevar, então, essa vibração e essa energia para que aumente nosso grau de consciência. Porque não somos só físico e químico, somos também consciência e energia. Sou o Vanderlei Pais, estou ao vivo aqui com vocês na Vair Mundial e o nosso programa é Nas Trilhas da Sabedoria. Então, além de uma alimentação antioxidante, além de você cuidar do seu físico dormindo bem, fazendo ginástica, usando suplementos certos, você tem que trabalhar também pensamentos e sentimentos. Quando e como? Constantemente. Desde a hora que levantou da cama até a hora que dorme. Ah, então vai ser algo obsessivo? Alguém pode perguntar. Não, não é obsessivo. Mas tem que ser habitual. Colocar dentro de você que isso é habitual. Como alguém que está saudável, faz xixi todo dia, faz necessidades fisiológicas, alimenta seu corpo. Então, é assim também. O alimento da alma, dos corpos sutis, tem que ser diário. Tem que ser diário. A limpeza psique, a limpeza da mente, a limpeza dos sentimentos, seja pelo método da meditação, seja pela contemplação da natureza, seja pela visualização de uma mandala enquanto você pronuncia mantras, seja através da dança, como eu falei, do canto, da poesia, ou do próprio teatro. Teatro, então, ele é uma terapia. Você tem a origem do teatro lá na Grécia Antiga, onde se faziam realmente teatros incríveis, em relação a até sátiras, em relação a governos, a sistemas. Então, era alguma coisa maior em relação ao coletivo. E tinha a ver também com os dramas pessoais, tinha a ver com os chamados deuses. Então, as grandes peças teatrais têm um fundo grego. E este fundo tem a ver com os arquétipos que estão ligados à nossa vida. Então, é importante que você pense em sutilizar o seu mundo 3D. Quando se fala de 5G, do computador, por exemplo, que está chegando 5G, quando se fala de quarta dimensão, quinta dimensão, você pode vivenciar. Isso é só uma comparação que eu fiz. 5G não tem nada a ver com o 3D, que eu falo que são dimensões. Mas, então, o 3D, o 4D, quarta dimensão, 5D, D-Dado, 5D, quinta dimensão, estão simultaneamente convivendo com a gente. É preciso que você tenha essa sintonia. Parece que temos alguém já querendo falar no telefone. Alô. Alô, boa tarde. Tudo bom com o senhor? Feliz ano novo. Tudo bem. Bom ano novo para você também. E como é que é o seu nome? Tudo bem com o Benças. Vera. Vera, você já falou comigo antes? Como? Desculpa, eu não ouvi. Nós já conversamos antes ou é a primeira vez? Não, já conversamos. Já conversamos. Acompanho o senhor só pelo trabalho. Você falou, Vera, eu confundi. Tem umas... Qual Vera seria? Tá certo, Vera. Fica à vontade. O que você gostaria de falar hoje? Tudo. Bom, eu queria colocar um ponto, né? Sim. E um negócio que aconteceu. O que que acontece? Vou ser bem breve. Eu falei com o senhor há alguns meses atrás, né? Sim. Há uns dois meses atrás, mais ou menos. Certo. Sobre sonhos, premonições, essas coisas. É, eu me lembro que você falou isso agora. Estou lembrando. É, e o senhor falou que era para me anotar. Sim. Eu comecei a anotar. Mas aí, eu não sei se abre mais ainda. Eu, dia sim, dia não, comecei a sonhar, sabe? Sim. Aí eu falei, não, vou parar, vou parar de anotar. Fiquei meio assustada, porque, na verdade, eu nem anotava, né? Eu comecei a anotar. Porque é muito bom sonhar, viu? Muito bom. Sonho é saudável. Parece que abre um leque mais, aflora mais. Isso, aflora mais. Você tem razão, aflora bem mais. Isso mesmo. Porque, há muitos anos atrás, eu falei com a Zíbia, eu não falei nada de premonições, essas coisas que aconteciam comigo, tudo. Mas não sei o que aconteceu, conversando com ela. Ela comentou para mim, né? Não, você tem que anotar, não sei o que, porque depois isso vai ajudar muito e tal. Anota seus sonhos, o que você sente. Eu ouvi, mas não fiz nada, sério mesmo. Depois que eu falei com o senhor. Sim. Eu falei, vamos começar a fazer isso, né? Ótimo, muito bom. E abriu um leque muito grande. Sabe quem é que mandava anotar sonhos? O grande psicanalista contemporâneo de Freud, chamado Jung. O Jung foi pedir para analisar sonhos e ele ficava estudando todos os sonhos da pessoa. É legal a gente anotar, porque dá um resultado muito bom. Você vai avaliando as coisas dentro da sua própria mente. Mas alguns sonhos, não só nossa mente corriqueira só. Alguns sonhos são mediúnicos. São premonitórios. Tem que saber dividir isso também. Mas fala mais do seu sonho aí. O que você sonhou? Não é com os números da Mega Sena, não, né? Ah, eu estou apostando, né? Se a Mega dá virada aí, né? Você acredita que eu sonhei com 12, 48 já faz um tempo, já? Então, tem que anotar isso aí. 12, 48, 12, 48. Se vier números, anota o número aí e aposta no número lá, que pode dar certo. Eu nunca sonhei com números, mas se sonhasse, né? Mas fala pra mim, como é que estão os seus sonhos? Como é que eles estão agitados, estão calmos? Como é que eles estão? O último que eu tive, foi na véspera de Natal, meu filho veio em casa, tudo. Sim. E ele me trouxe algumas coisas, me trouxe um pezinho de alface, daí ele, abrindo o celular dele, aí ele falou assim, mãe, já pensou se você abre, se você vai lavar o pezinho de alface e tem um sapo? O que que acontece? Eu falei, não acontece nada, o que que vai fazer com ele? Ele falou assim, eu não faço nada, ele sai comigo, eu morro, não vai acontecer nada. Até brinquei com ele, sabe? Um sapinho, sabe? Fiquei com isso na cabeça. Sim. Resumindo, o alface não tive como aproveitar no dia seguinte, ele simplesmente murchou totalmente. E aí eu sonhei, eu sonhei com um sapo dentro do lado sanitário. Fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, ai meu Deus do céu, que coisa estranha. E ele era verde, né? Sim. Bem gordinho, dentro do lado sanitário. Sim, sim. Aí, é normal no dia seguinte, eu abri no meu celular, depois de uns 20 minutos, eu vi no Instagram da Luísa Mel, uma pessoa postou, né? Um sapo dentro do lado sanitário. Verde, da mesma coisa que eu sonhei. Mesma coisa do seu sonho. Sincronicidade. Fiquei com aquilo na cabeça, eu fui pesquisar o que que era, né? Sim. O resultado não apareceu muito bom assim, sabe? Eu fiquei impressionada com isso. Eu gostaria que o senhor colocasse alguma coisa pra mim, eu expulso pelo rádio, pode ser? Não, não, eu vou falar pelo rádio sim, é muito bom você tocar nesse assunto. O sapo, realmente, ele tem um magnetismo muito forte. Então, eu vou falar sobre isso sim, tá bom? Obrigado, Vera. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Tchau, tchau. Então, atendendo o pedido da Vera, os animais têm simbologias importantes no autoesoterismo. Assim como a coruja simboliza a sabedoria e o segredo, o gato amor e carinho, o cachorro a vigilância e a fidelidade. Os sapos, né? E toda a família dos sapos, seus primos, né? Da mesma espécie, ele representa o magnetismo, o magnetismo que tem em volta de nós, em volta do nosso corpo, esse magnetismo que atrai que nem um ímã e pode atrair tanto coisas boas como coisas ruins. Então, o sapo é o símbolo do magnetismo. O mestre Ramatiz, também, um grande mestre que viveu na Atlântida e numa região que tinha o nome de Conchinchina e hoje é o Vietnã, ele fala também desse magnetismo que vem dos sapos. O magnetismo é aquilo que você consegue atrair para a tua vida. Se atraiu prosperidade mental, emocional, espiritual e até física. Você atraiu amigos, pessoas que têm empatia com você, atraiu situações boas, agradáveis, atraiu pessoas e situações que você conseguiu atenuar situações difíceis. É o magnetismo, como um ímã, só que esse magnetismo está em você e no seu campo áurico também. Aí já é um magnetismo semelhante ao ímã mesmo. Tanto é que nas magias da sombra, naquilo para se fazer mal a alguém, todo mundo sabe, todo mundo até usa como um ditado, fala, ah, o nome da pessoa estava na boca do sapo. Exatamente por ter muito magnetismo, aquela pele úmida do sapo, o que ocorre? Um retrato da pessoa ali, salvo se a pessoa tem um bom escudo protetor, o que acontece? O sapo vai morrendo porque ele não se alimenta, foi costurado e isso é uma maldade que a pessoa vai resgatar com muito sofrimento quem assim age. Seja aí o feiticeiro, o bruxo, não vou chamar nem de mago quem faz alguma coisa assim, quem pensa de uma forma má para o seu semelhante, desta forma, provavelmente vai sofrer demais depois. Ocorre que isso pode realmente causar mal à pessoa que tem aquela foto dentro e o bicho age ali inocentemente, ele tem o magnetismo dele e aquela energia age de forma ruim. Não que o sapo, o bicho em si, seja ruim, nenhum bicho que tem na natureza ele é considerado ruim, eles podem ter alguns perigos para a gente, eles têm mais peçonhento, têm mais veneno, eles têm mais agressivo, coisas desse tipo, mas não que o bicho em si é ruim. Então o sapo é uma coisa tão abençoada como qualquer animal que tem no planeta Terra, desde um animal selvagem, um animal doméstico e muitas coisas também se trabalham. Por exemplo, cura com veneno de sapo, feito por alguns xamãs, você deve ter ouvido falar sobre isso, que é muito perigoso, precisa muito cuidado, tem que confiar naqueles xamãs que estão fazendo esse trabalho, ver, assistir eles fazerem nos seus próprios parceiros ali da tribo. Então, mais ter o veneno de sapo em doses baixas, colocado em algumas regiões do corpo da pessoa, na pele e tudo, ajudam a curar algumas doenças. Então, o animal, tanto vivo como depois de morto, às vezes, tem muitas utilidades. Na cadeia ecológica, sapos, rãs, salamandras, né? São devoradores de inseto. Então, quando há um excesso de insetos, esses bichinhos vão lá, devoram para criar um equilíbrio na cadeia ecológica. Mas o uso, o mau uso, do livre-arbítrio, principalmente o livre-arbítrio humano, quer seja num bicho como o sapo, quer seja para trabalhar seres elementais da terra, do fogo, da água e do ar. Tentar manipular alguma classe de elemental, que é como se fosse bichinhos, para energia ruim, gera um karma terrível para quem assim o faz. Sonhar com o sapo não quer dizer que algo ruim vai acontecer, mas é um sinal de alerta e principalmente em relação ao magnetismo seu. É como se o magnetismo, de quem sonhou com o sapo, ele está precisando de um retoque. E como você retoca o magnetismo do seu campo físico e etérico? Um ímã debaixo do colchão na altura da cabeça. Não precisa ser embaixo do travesseiro. Pode ser ímã de geladeira, embaixo do colchão, na altura da sua cabeceira. Isso ajuda a cabeça. Outra coisa, periodicamente, uma vez por semana ou uma vez cada dez dias, banho de cozimento de folhas de eucaliptos. O eucaliptos ajuda a regular o seu campo elétrico, magnético, tomando banho de eucaliptos. Veja que o eucalipeiro, ele atrai o raio, que é extremamente elétrico. Exatamente por ele ser magnético. O eucalipeiro, ele suga a água de um lago que estiver por perto. O banho de eucalipto, ele é antissético. Ele ajuda a desinfetar o campo áureo com a nossa volta e aumenta o nosso magnetismo. A mesma forma, você consegue também com o manjericão, o banho de manjericão, temperar coisas com manjericão, aumenta o seu magnetismo. Então, é importante virmos sempre para o lado bom dessa energia, que é o caso do sapo. Espero que eu tenha colaborado com a dúvida da Vera, mas esse é um assunto importante que se você pegar um livro de Ramatiz, do mestre Ramatiz, escrito Magia de Redenção, Magia de Redenção, livro antigo, de muitas décadas atrás, ele fala sobre o magnetismo do sapo também, tá bom? Muito obrigado, então, a Vera pela participação e estou aqui ao vivo com vocês e podendo responder alguma pergunta. Vou responder, se eu não souber, vou consultar para ver, vou pesquisar para ver que melhor resposta eu posso trazer para nós aqui, tá bom? Sou Vanderlei Pais, se ouve aqui pela Vibe Mundial, o programa Nas Trilhas da Sabedoria. Quero convidar vocês para sábado agora, dia 8, às 10 horas da manhã, vocês estarem comigo aqui, ao vivo, aqui na Vibe Mundial, para que a gente possa tratar de outros assuntos do autoesoterismo. Então, sábado agora, às 10 horas da manhã, estou aqui com vocês e agora, de uma forma mais constante, segundas-feiras, às 9 e meia da manhã e quintas-feiras, às 14. Mas sábado agora, às 10 da manhã, vamos estar aqui trazendo algum tema para que a gente possa pesquisar e estudar juntos. Quer falar aqui comigo? Liga aqui para a Vibe Mundial, telefone 31710221 ou 3262-4490. E aqui, estou aqui, assim como eu fiz com a Vera, para responder ou para que a gente possa pesquisar algum tema junto. E o tema de hoje foi, vamos aliviar, vamos atenuar as densidades do nosso planeta, principalmente a densidade mental, a densidade emocional. observando a natureza, observando as flores, as florestas, os animais, observando com carinho, purificando nossos sentimentos, reorganizando nossos pensamentos. E aí, cada pessoa fazendo isso, o que acontece, você vai ter uma atmosfera mais leve. E tudo que dá denso aí, quer seja pandemias, quer sejam os interesses exclusos políticos, tudo isso você vai, de alguma forma, ajudando aos seres superiores nos ajudar. E não criando caos, não antecipando o apocalipse. Tudo isso é muito importante. Sou o Wanderlei Paes, você está ouvindo aqui pela Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, o programa Nas Trilhas da Sabedoria. Voltando, então, ao nosso tema. Primeiro, quero agradecer as pessoas que se inscreveram para participar hoje, a partir das 20 horas da cerimônia dos Reis Magos. Presencial, um número limitado de pessoas, não tem mais vaga para presencial, até em respeito a essa situação pandêmica que estamos vivendo, então, há distanciamento, uso de máscara, toda a orientação para manter a asepsia. E só tem ainda vaga online, para quem quiser participar online. Se você tiver uma romã, coloque essa romã ali, para ver na telinha online, para a hora da consagração das romãs, para que você também participe dessa energia de prosperidade. Parece que temos mais alguém no telefone. Alô? Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Quem está falando? É o Augusto de Sorocaba. Augusto de Sorocaba. Fica à vontade, Augusto. O que você gostaria de falar hoje? Bom, primeiro, eu queria agradecer pelo seu programa, pelas informações que você sempre nos passa, sempre agradáveis, sempre muito boas e úteis no dia a dia nosso, né? Eu que agradeço a sua audiência, Augusto. Eu que agradeço a sua audiência e as suas palavras. Mas fique à vontade, se quiser fazer alguma pergunta, uma observação. É bacana tudo isso que você falou hoje aí, né? A questão do magnetismo é muito legal. Sim. E eu queria perguntar o seguinte. Agora, de uns tempos para cá, eu parei com isso, né? Mas há muito tempo, até acho que um mês atrás, mais ou menos, aproximadamente, não sei se isso é um fenômeno. Sabe quando você está começando a dormir? Você começa a dormir, você está... É como se você estivesse entre a matéria e o mundo espiritual, não sei se ficar bem. E eu ficava ouvindo vozes, às vezes pessoas discutindo, às vezes vinha pessoa perto de mim gritar, sabe essas coisas assim? Isso. Eu queria que você falasse sobre isso. Falasse, sim. Se isso é um aviso, se isso tem a ver com mediunidade. Qual que é o seu signo? Touro. Touro. O signo de touro, além de ser um signo que pode concretizar coisas boas, pagar, aliás, comprar um imóvel, trocar imóvel, tudo isso, também pode se dedicar à arte também, à música, ao canto, a pintura, tudo isso. E também tem uma sensitividade já aflorada, até por ser regido por Vênus. Pelo ponto de vista científico, neurológico, o que eu vou falar para você? Que quando você está entre o sono e a vigília, meio dormindo, não dormindo, o seu subconsciente e o inconsciente vêm para fora, como se fosse um sonho, e dá essa sensação. Eu acredito que também tenha isto. Mas, dependendo do que você ouve, do que você vê nesse estado alterado de consciência, para nós que temos o palpite do universo pensante, consciente, cheio de energia e consciência, para nós que sabemos da continuidade do espírito, o que ocorre? Realmente você fica entre uma dimensão e outra. Gritos, vozes altas e tudo, é aquilo que nós chamamos de umbral. Seres que estavam muito perdidos, às vezes, numa vida física, aqui como a nossa, seja deste ou de outros mundos, e que tem uma coisa que parece filme de terror mesmo. É gritos, coisas assim, estranhas. De repente, ameniza, né? De repente, fica uma coisa mais leve, não fica? Acho que ele não está me ouvindo, acho que ele está ouvindo pelo rádio. Eu perguntei, não fica? Eu que errei, ele está ouvindo pelo rádio. Então, é assim, tem hora que vem aqueles gritos, aquelas coisas estranhas, que parece filme de terror, depois aí alivia, depois pode vir pessoas conversando entre elas, que estão sem corpo físico, ou estão dormindo, deixaram seus corpos na cama, estão cruzando aí com a sua dimensão, né? Então, isso ocorre sim. Vale a pena olhar com este olhar de grandes cientistas, que já nem desconfiam mais, e sem ter incerteza de um universo consciente, que nesse momento aí, você está captando coisa de dimensões mais sutis. Muito obrigado pela participação, viu? Obrigado pela pergunta. E agora, vamos partir para a nossa mentalização final. Eleve o seu pensamento à luz. No alto de sua cabeça, é a divina presença, é Deus em você. E disse o Senhor Elohim, no princípio, Barahush Elohim, bendito seja o Elohim, foi o que disse agora, mas disse o Senhor Elohim, no princípio, Haja Luz, e a Luz se Feita. ...da Sabedoria, um programa do Instituto Luminar Atlante e do Espaço Consciencial Cognitus. A apresentação do professor Wanderlei Paes. 95,7 Vem conhecer a Vibe Mundial Store, a sua loja online. Temos uma linha completa de produtos esotéricos escolhidos com carinho para você que busca o equilíbrio corpo, mente, espírito e energia. Velas, incensos, itens de aromaterapia, pedras, joias, acessórios e maravilhosos itens de decoração. Tudo entregue em seu endereço com toda a comodidade. Visite nosso site, vibemundialstore.com.br e confira Vibe Mundial Store, mais que uma loja virtual. Um espaço para compartilhar boas vibrações. Você que está sofrendo com estresse, ansiedade, insônia ou outros problemas emocionais, você pode procurar a Clínica Fator Humano, especializada em acupuntura. Trabalhando com esta técnica terapêutica há mais de 40 anos, irá te ajudar a promover o equilíbrio energético e emocional. Profissionais capacitados e usando todos os equipamentos de proteção para evitar contágio. Ligue agora, 3288-9877 ou 3284-0525. Trabalhamos com todos os convênios e valores acessíveis. Clínica Fator Humano, especializada em acupuntura. Ligue, 3284-0525. A cura do câncer infantil é possível. Há 30 anos o GRAAC trabalha por isso. E hoje temos o orgulho de ser um hospital de referência no tratamento da doença. E com sua ajuda, podemos sempre dar a milhares de famílias todos os motivos para acreditar. Para doar, acesse graac.org.br. Eu acredito. Olá pessoal, aqui é o Marcelo Cotrim e eu tenho um convite muito especial.